Fala, galerinha ligada aqui no canal, eu sou o Silvio Mucrê, eu sou a Bárbara e bem-vinda, velha e o Feira. Galerinha, já curte, curte muito, eu quero chua de likes, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative a notificação para receber todos os vídeos aqui do canal. Solta a vinheta e vai se inscrever. Galerinha, é o seguinte, vocês lembram que eu falei que eu estava precisando urgente de um tênis e uma palmilha para a minha pisada, que é minha pisada para o nada? Então, eu comprei o tênis e a palmilha, a palmilha ainda não chegou, está para chegar aí essa semana, mas o tênis chegou e eu comprei dois e eu fiquei muito feliz, porque esse tênis é muito, muito bonito e eu comprei com o meu dinheirinho, que eu tinha juntado, o primeiro tênis que eu comprei assim, sem ser de sair, né, porque geralmente, ó, eu geralmente só compro tênis, bota de sair. Eu não investia em tênis assim, né. Esse daqui, Vitor me deu no aniversário, ele já até deu uma estragadinha, deu uma furadinha no meu pé, né. Esse aqui, a gente comprou lá nos Estados Unidos, está bem sujinho até, mas ele já estava meio que entortando para dentro, igual esse daqui. Também estava entortando para dentro. E agora eu comprei um, que ele vai arrumar, né, um pouco minha pisada, e especificamente para isso. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o tênis. Ai, muito lindo, ó. Eu comprei um preto. Olha isso aqui. É para pisada pro nada, que aí ele já tem esse saltinho assim, né, esse mais retinho, para ir consertando a pisada e não deixar que meu pé entorte para dentro. Muito lindo, né. E este daqui, ó. Nossa Senhora, esse aqui também é muito maravilhoso. E eu vou pôr esse aqui agora, estrear com meu look rosinha da Mitch. Nossa Senhora, vai ficar muito lindo. E esse aqui é maravilhoso. Vou pôr no pé agora para mostrar para vocês, hein. Ai, ficou muito lindo. Amei, amei. Amei. Ficou muito lindo. Grave um daqui. Olha só meu lookzinho. Ah. Bem, gostou do meu tênis novo? Muito bonito. Ficou top. Vambora, nossa, isso aí. Vamos. Agora a gente vai treinar, Vitor. Vai gravar com os meninos, com o frango, com o gordinho. Treinar pesado com eles. E eu vou treinar hoje superior. Olha, gente. Aí, ele aqui, ó. É um material um pouco mais durinho. Naquela parte lá, não. É daquele tecido para exatamente não furar. Agora vamos ver, hein. Mas esse aqui tem que durar. Olha, gente. Lavei todos os meus sapatos, bota. Tudo que estava precisando lavar estava bem sujinho. E esses aqui que estão mais sujos, eu não consegui limpar tudo. Mas estão todos limpinhos. Uau! Gente, eu sou tênis aqui no meu carro de queijo. Nossa, eu também já não perdi para fora. Tinha um para o outro. E a gente tem que entrar em casualidade. Tem que ligar lá para reclamar. Sério, estava um nojo. Enfim, Demorou uma tracosinha também. Estava precisando. Tudo alinhadinho. Já desci para fazer meu carro de meio que eu estava esperando o tempo de gente. Fiz LTF, o engamento antes. Hoje, eu não menti, não fiz o abdominal de manhã. Até quando eu subi lá em cima, acho que eu vou fazer mais LTF e fazer o abdominal. Porque já estava dando um horário. E hoje em dia começou a acelerar. E eu estou aí fazendo o treino da casa. E acabei não fazendo. Mas não tem desculpas. Então, assim que eu terminar aqui também. Mas sim, eu vou fazer. E... Ah, é. E já estou usando aqui, ó. Um novo tênis. Esse aqui é um pretinho. E... De diferença, galera. Eu senti assim. Esse aqui está um pouco mais apartadinho. Mesmo sendo o mesmo número. Por ser um outro mato, né? Atrás ele está pegando um pouquinho assim, sabe? Igual aqueles tênis novos mesmo. O outro eu senti muito mais conforto. Ele é muito mais macio, sabe? Mas esse aqui também é muito bom. O outro foi uns... Cento, cinquenta, cento reais mais caro também. Mas... Ah, e eu senti que o outro corrige muito mais minha pisada. Ele faz meio que, tipo assim, ó. Ele meio que faz um negócio assim pro pé não virar. Esse aqui também faz, mas faz menos. Sentir menos pressão. Essa parte do pé assim. Mas... Eu acho que está muito bom também. É... Muito bonito, muito confortável. Não me incomoda, igual os outros me incomodavam. E a linha desse é super resistente. Então... Uh... Esse tempo aí tem que durar muitos anos. Então... Tá aí fazendo a tia? Tá, Juzinho? Tia, Jum? O outro eu nem mostrei muito pra vocês. Não gravei lá o trem. Nossa senhora. Só corrida. Mas... Mais uma frase pra vocês mesmo. Gente, eu vou ter que trabalhar no código de resto aí da palmilha. Porque a palmilha eu comprei antes do Tênis. E até agora nada. Vou ter que até procurar. Porque tem que chegar nesse calgaço. Nossa senhora. Então é isso. Olha, gente. Já lavei todas as roupas que tinha pra lavar. E lavei hoje os sapatos do Vitor. Que ontem foi o meu. Aí hoje foi os deles. Deixei... Deixei mais uns... Dois sapatos. Dois palitos de sapato. Deixei. Deixei. Deixei seco e seco. Mas lavadinho. Tava precisando também dar um trato. Aí só esse daqui que não limpou tanto. Se não, viu? Depois eu vou até dar uma esfregadinha na mão. Mas melhorou muito. Se vocês precisarem, ver como tava. Então, agora é só secar e prontinho. Bom, galerinha. Esse foi o vlogzinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? E eu tô fazendo muito bom o proveito do Tênis. O preto ainda tá um pouco mais apertando atrás. Mas aí eu tô usando uma meia um pouco mais longuinha, né? Pra não machucar. E eu vou tentar usar mais o preto do que o rosa. Porque o rosa eu gostei mais. Então eu tenho que usar ele mais em ocasiões especiais. Mas vamos controlar isso pra também durar muito os Tênis. E revezando também com os que eu já tenho aqui. Mas aí eu preciso que a palmilha chegue logo. Vocês acreditam que ela não chegou ainda? Já passou quatro dias desde que eu gravei esse início de vídeo. E a palmilha ainda não chegou. E é isso. Tá em separação até agora. E eu até entrei em contato com a loja. Mas por enquanto ainda nada. É isso. Ah, e depois eu vou gravar um videozinho pra vocês atualizando o meu peso. E mostrar como que tá aí minha dieta. Como que eu tô me adaptando. E eu vou dar um spoiler, gente. Eu já abaixei muito, 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 muito mesmo no peso. Então assim, até no físico. No físico, naquele dia que eu gravei o lookzinho rosa. Deu pra ver também que já deu uma diferença, né? Visível fisicamente nos braços. Nos braços afinou bastante. Rosto. Até na cinturinha mesmo. Então assim, continuar nessa pegada firme e forte. Pra melhorar cada vez mais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curte muito. Chum de likes. E beijos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.